A certificação mais falada, a Rainforest. Olá, eu sou Márcio Mitigeri, especialista em certificação com mais de 30 anos de experiência. O que esse selo tem tão falado e de tão especial? A certificação Rainforest vem sendo a principal escolha do produtor, principalmente por promover um sistema rígido de auditoria e um bom ganho de sustentabilidade e econômico para a propriedade. Mas, assim, nos traz um questionamento bem relevante. O que torna esse selo tão especial? Bom, com tudo na vida devemos começar com um passo em um selo chamado UTS, que abrangia boa parte do mercado e era bem conhecido pelos compradores internacionais e que buscavam ainda e buscam conhecer ou consumir produtos que não denigrem o meio ambiente e nem mesmo sua mão de obra, que está em muitos casos de fazendas não certificadas, vem sendo precárias. Com o passar de alguns anos, a UTS se fusionou com a Rainforest, devido, principalmente, sua rígida norma ambiental e social, que preza pelas boas práticas no campo e devem ser submetidos a um bom e rigoroso processo de certificação. Criando, assim, uma das normas mais completas no mercado global, que mais recentemente vieram a ser implementadas utilizando tópicos das duas normas, tornando-o mais abrangente e complexa. A partir do 1º de junho, julho, começa um período de um ano de transição para o novo programa de certificação que reúne requisitos que buscam agregar mais valor aos produtos agrícolas a fim de apoiar as fazendas em suas jornadas de sustentabilidade. Vale relembrar que não ocorrerão mais auditorias nos programas de certificação UTS e o Rainforest 2017. O novo programa de certificação Rainforest 2020 agrega um valor para os nossos parceiros de três formas. Pela nova abordagem do diferencial de sustentabilidade, por melhorias operacionais que ajudam à redução de custos e otimização dos processos e que geram impactos positivos para a biodiversidade e aos trabalhadores e à lavoura. Com a certificação 2020, a Rainforest visa reconhecer e premiar agricultores pelas melhorias e adaptações feitas em prol de um cultivo mais sustentável. Dois dispositivos foram criados para isso, o diferencial de sustentabilidade e o investimento de sustentabilidade. O diferencial de sustentabilidade é o pagamento em espécie feito pelo comprador para obter o produto. E o investimento é um valor pago pelo comprador para fomentar investimentos em nível de fazenda que são necessários para o produtor impremente a norma Rainforest. Sabemos que o produtor arca com a maior parte dos custos e do trabalho de implementação das boas praças de sustentabilidade. Por isso, detalhamos na norma o conceito de responsabilidade compartilhada, em que os outros membros da cadeia de suprimentos recomendam as fazendas pelos seus esforços, ajudando os agricultores seguirem na sua jornada de melhoria contínua. O diferencial de sustentabilidade é o investimento em que a sustentabilidade possui requisitos específicos em cada um dos cultivos certificados e sempre deve existir nas transações envolvendo os produtos certificados entre produtos e compradores. No entanto, durante a auditoria de certificação, os auditores devem revisar o pagamento desses valores e averiguar se essas melhorias ligadas aos investimentos em sustentabilidade estão sendo implementadas de acordo com o plano de investimento produtor. O que muita gente não percebe é que nas práticas de gestão, além de trazendo as melhorias operacionais até mesmo nos impactos financeiros, também podem gerar benefícios ambientais. Ao fomentar uma melhor produtividade, a fazenda acaba demandando menos áreas novas cultivos, o que reduz a chance de desmatamento. Para o rainforest combater o desmatamento é fundamental para evitar os efeitos cada vez mais graves do desequilíbrio de clima. Por que preservar as matas nativas impacta diretamente nos ciclos das chuvas? Algo ainda mais importante nesse momento da crise hídrica que estamos passando e também evita a degradação do solo. Além do combate ao desmatamento, as práticas ambientais de certificação 2020 têm como objetivo de tornar os cultivos mais resilientes aos efeitos das mudanças climáticas. E os prejuízos de aquecimento global já estão muito presentes no dia a dia do campo, com secas mais prolongadas, períodos de crescimento mais curtos e infestações de pragas e doenças mais frequentes. Para apoiar os agricultores a liderar com esses desafios climáticos, trabalham com o conceito de agricultura climaticamente inteligente, que combina práticas agrícolas e ambientais para combater os desafios climáticos específicos de cada parceiro. Após avaliar os riscos de vulnerabilidade climática de um cultivo, é possível organizar a combinação certa de estratégias para melhorar a produtividade da lavoura, conservar os recursos naturais e proteger a biodiversidade local. A sustentabilidade da agricultura nos resume aos cuidados com a agricultura ou a lavoura e as matas nativas, essencial para qualquer fazenda ou negócio, o bem-estar de agricultores e trabalhadores baseia no respeito à legislação trabalhista local e na promoção das oportunidades iguais para as mulheres e os homens. O combate a abusos como trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação ou assédio no local de trabalho segue um dos pilares do nosso trabalho. A jornada de melhoria contínua dos parceiros certificados também passa por pagamento de um salário digno. Pela nova norma, todos os trabalhadores devem receber pelo menos um salário mínimo do seu país com ajustes anuais com base na taxa de infração local. O Programa de Certificação 2020 ajuda os produtores e empresas certificadas a descobrir e trabalhar em direção à redução da lacuna entre os salários vigentes e os salários dignos dos trabalhadores rurais. Os parceiros recebem acesso a ferramentas de matriz salarial que permitem avaliar a remuneração de diferentes categorias de trabalhadores e identificando casos em que é necessário desenvolver planos de melhoria salarial. Além disso, os dados coletados durante o processo de certificação serão utilizados para promover a colaboração em toda a cadeia de suprimentos, permitindo verificar o progresso feito de forma consistente e padronizada ao longo do tempo. Com isso, nós chegamos à seguinte conclusão. A Rainforest é sem dúvida um excelente meio de tornar sua propriedade uma grande fonte de sustentabilidade. E estar social para todos os consumidores é que isso tem se tornando a Rainforest um dos síndromes extremamente do comércio no mundo. E para finalizar, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça de dar seu like nesse vídeo, se inscrever no meu canal no YouTube e vai aparecer aí uma tela com mais vídeos sobre o assunto que serão imprescindíveis caso você queira se certificar. Um grande abraço!